O Senhor e o Senhor é um parque de retagem, a pequena péssica, a saúde, a doença e os dias de emoção. Eu caminho de prever o controle, estou perdendo o discurso, e de permanência, espero, a parte, a respeitar, de diminuir a presteça, a saúde, a doença, por todos os direitos da venção. Deus cumprir-me este compromisso que vai manifestar-se perante a igreja e deixar-me sobre a voz das suas bênçãos. Ninguém se separa de Deus o meu mundo. Vamos agora colocar com as alianças, o símbolo dessa fidelidade do processo. Deus abençoe-me estas alianças e linhas entregar o amor e o sinal do amor e a fidelidade. Amém. 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 Amém.